Dribal Alegria muda o papo Tribal se segue com gente que tá presente Na estrada da rainha Onde o rica sofoa Diga aí! Tribal se segue com gato na gota d'água Tem fumaça na vidraça Alegria muda o papo Tribal se segue com gente que tá presente Na estrada da rainha Onde o rica sofoa Na marginal Sem direção A banda dá um break Cai água do avião Pra perto vamos Sem diversão Barriga mal espera Descer na processão Pegue o tribal e vamos 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 Tribal se segue com gato na gota d'água Tem fumaça na vidraça Alegria muda o papo Tribal se segue com gente que tá presente Na estrada da rainha Onde o rica sofoa Onde o rica sofoa Na marginal Sem direção Sem direção A banda dá um break Pegue o tribal e vamos Pegue o tribal e vamos Pegue o tribal e vamos Tribal se segue com gato na gota d'água Tem fumaça na vidraça Alegria muda o papo Tribal se segue com gente que tá presente Na estrada da rainha Onde o rica sofoa Tribal se segue com gato na gota d'água Tem fumaça na vidraça Alegria muda o papo Tribal se segue com gente que tá presente Na estrada da rainha Onde o rica sofoa Na marginal Sem direção A banda dá um break Cá em água do avião Pra perto vamos Sem diversão Barriga mal espera Descer na próxima Como é? Pegue o tribal e vamos 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 Uh! Pegue o tribal e vamos 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 Pegue o tribal e vamos